Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui para deixar uma dica. Foi um pedido aí de uma pessoa, uma amiga e uma inscrita aqui no canal, né? E ela perguntou como é que ela faz para poder salvar os vídeos na playlist, né? Ela já tem playlist, mas ela não lembra como que faz, tá bom? Eu vou deixar o comentário dela fixado aí, para vocês irem lá conhecer, tá? O trabalho dela. É a nossa amiga aí, ó, Maria do Carmo Orquídeas, tá bom, Maria do Carmo? Então, Maria do Carmo, você tem o seu vídeo lá, que já está gravado, né? Aí você já colocou lá no YouTube, tá? E você quer salvar esse vídeo na sua playlist. O que você vai fazer? Você tem que ter esse aplicativo aqui, que é o YouTube Studio, né? Que você já conhece, né? Você tem que ter esse aplicativozinho, tá? Você vai clicar nele, vai clicar aqui embaixo, ó, em Conteúdo, tá vendo? A principal página é essa, que aparece o número de inscritos, comentários. O segundo íconezinho aqui embaixo, ó, Conteúdo, tá? Clicou em Conteúdo, vai aparecer todos os seus vídeos, tá bom? Então, vou clicar num vídeo aqui pra dar um exemplo, tá? Cliquei, apareceu assim, ó. Aqui em cima, na imagem aqui do vídeo, aqui, ó, na foto dele, de capa, tem uma canetinha. Você tá vendo essa canetinha aqui? Clica nessa canetinha, aí. Aí aqui embaixo vai aparecer assim, ó. Descrição, visibilidade, monetização, pra quem já é monetizado. Público, pra você botar se é público ou privado. E tem essa última opção aqui, ó. A penúltima, ó. Adicionar a playlist. Você clica aqui nesse mais, tá? Clicou no mais, ó, vai aparecer aí, ó. A sua playlist. Você já tem a playlist, tá bom? Então, você vai escolher qual playlist aqui? O meu é de caminhada. Então, o que que eu posso botar? É, rotina, rotina diárias, aqui, rotina diárias. Ou eu posso salvar em duas playlists ao mesmo tempo, tá bom? Então, a dica é essa. Como salvar o seu vídeo na playlist, tá? Você tem que estar com o vídeo gravado, pode tá postado já? E tem que estar com esse aplicativo YouTube Studio aí no seu celular, tá bom? Fez isso? Escolheu a opção aí? Clica aqui em cima no canto direito em salvar. Pronto, salvou. Ó lá, ele vai rodar aí, ó, como está salvando. E aqui tem a setinha aqui pro vídeo já ir rodando. Então, ó, clicou em rodar, já vai tá salvo lá na sua playlist, tá? Aí você vai poder assistir o seu vídeo. Tá bom? Então, espero que você e outras pessoas que não sabem, né, tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá? Se você tiver alguma dica aí de vídeo, tá? Pra poder a gente fazer aí, tá bom? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito da sua opinião, da sua ajuda, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Esse vídeo... Olha aí! Bora!